Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a segunda reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2019. Temos quórum de quatro diretores, portanto, aptos a deliberar. Solicito ao secretário que chame o processo único da pauta dessa reunião extraordinária. Bom dia a todos. O primeiro processo dessa reunião extraordinária será o item 1, processo 485006286-2018-60 e processo 485001334-2019-12. Propósito de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a quinta revisão tarifária periódica da Eletropaulo Metropolitana de Cidade de São Paulo S.A., atual N ou distribuição de São Paulo, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora UDEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2020 a 2023, diretora e relatora Elisa Bastosilva. Bom dia a todos. O contrato de concessão de distribuição número 162, de 1998, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., daqui em diante, Enel São Paulo, estabelece a data de 4 de julho de 2019 para a realização da quinta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas no módulo 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RET, que tratam, respectivamente, do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 17 de dezembro de 2019, na sessão de sorteio público ordinário nº 50, de 2018, o processo nº 48.500.006286, de 2018, traço 60, foi distribuído à minha relatoria de forma antecipada. As informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias foram prestadas pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, mediante a nota técnica 012, de 2019, de 12 de março de 2019. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, por meio do Memorando 82, de 2019, de 13 de março de 2019, informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária. Em 1 de abril de 2019, a SFF retificou as informações da base por meio do Memorando 102, de 2019. A SRD, por meio da nota técnica nº 015, de 2019, de 21 de março de 2019, apresentou proposta para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade coletivos de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras da Enel São Paulo para os anos de 2020 a 2023. Em 25 de março de 2019, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à distribuidora e ao respectivo Conselho de Consumidores. A Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, por intermédio da nota técnica nº 53, de 28 de março de 2019, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão tarifária da Enel São Paulo. Nos dias 21 de março e 1 de abril de 2019, a SGT se reuniu com a concessionária e o Conselho, respectivamente, para discutirem a proposta preliminar da revisão com os dados então disponíveis. Em 28 de março de 2019, na Sessão de Sorteio Público Extraordinário nº 3, de 2019, o processo nº 48.500.00.13.34.2019-12 foi distribuído à minha Relatoria por conexão ao processo 48.500.006286.2018-60, tendo em vista o artigo 4º da Norma de Organização Anel, nº 18, de 2004. É o relatório. Procuradoria. Sem necessidade de manifestação jurídica, trata-se apenas de abertura de audiência pública no momento. Eu solicitei a apresentação técnica para o item. Agora sim. Meu nome é Marcelo, trabalho na SGT e vou fazer a apresentação dos resultados prévios ainda, que vai estar entrando em audiência pública, da revisão tarifária da Enel São Paulo. Bom, teve um slide pulado aí, que eram as características da área de concessão. Acho que pulou um slide. Mas, não sei por que não está entrando, mas não é tão importante assim esse slide. Eu só falava da receita da empresa, que era 15 bilhões aproximadamente. Falava da área de concessão, o Diretor Paulo, que é a grande São Paulo, pegou a BCD paulista. Basicamente, eram essas informações. Então, a gente já passa diretamente para os efeitos ainda prévios, como eu disse anteriormente. É um efeito médio de 6,32. E esse efeito é quebrado pelos componentes que estão na tarifa, a parcela A, os encargos, o custo de transmissão e aquisição de energia. A gente vê que os encargos setoriais caíram em 4%. A gente vai detalhar, ao longo da apresentação, cada componente desse. O custo de transmissão não teve um efeito tão grande. A aquisição de energia, 2,7%, aproximadamente. Na distribuição, 3%, que é a parte que, na revisão tarifária, é vista com mais atenção. E o grande reflexo nesse processo estão os componentes financeiros. Tanto aqueles que entram esse ano, como os que estão saindo do ano anterior. E eu lembro que esses financeiros, agora, ainda, para essa versão de audiência pública, não são os dados da ANEL ainda, são dados que são estimados pela distribuidora. Então, por fim, é que a gente separa em dois grandes grupos, de subgrupos tarifários, o grupo A e B, os efeitos para cada um deles. É na revisão tarifária também, que é definida a estrutura tarifária, ao longo do ciclo da distribuidora. E esses efeitos podem ser um pouco diferentes. Aqui varia um pouquinho. E isso em função dos próprios custos para cada nível de tensão. Qual é a contribuição para cada nível de tensão na demanda nas redes da distribuidora. E a variação do mercado também pagante para cada nível de tensão. Então, a gente começa a falar sobre os custos da parcela B. A gente, basicamente, pode dividir eles em três. Primeiro, que a gente apresenta o custo operacional. É um modelo que a ANEL compara as empresas de acordo com as suas características, mercado consumidor, número de clientes, quilômetros de rede. E, a partir desse modelo, a saída dele é uma faixa de eficiência para os custos operacionais da empresa que está passando por revisão. No caso específico da ANEL São Paulo, que é o segundo passo da metodologia, é verificar se os custos de operação e manutenção na tarifa estão dentro ou fora dessa faixa de eficiência que o modelo resulta. Então, nesse caso específico, os custos dela estão abaixo do limite inferior da faixa de eficiência. Então, ao longo do ciclo tarifário, nos reajustes subsequentes, a gente vai ajustando, é o componente T do fator X que faz esse ajuste, até levar no limite inferior, no último reajuste do ciclo. Esse primeiro passo do fator T já é dado na revisão, então, isso está levando ao impacto tarifário de 0,54% daqueles 3% que a gente viu no primeiro slide da parcela B, do efeito da parcela B. A segunda componente da parcela B, é a remuneração do capital. Basicamente, é dado pela remuneração, que é determinada pelo UOC, e pela base de remuneração que cresce de ciclos em ciclos. Pelo gráfico, a gente nota que, basicamente, o que mais influencia para esse efeito é o crescimento da base, em torno de 30%, e isso está representando o impacto de 1,79% daqueles 3% da parcela B. Por último, a cota de reintegração regulatória, a depreciação, é o custo necessário para que se repõem os equipamentos à medida que termine a vida útil dos mesmos. Depende da taxa de depreciação. A gente vê que ela subiu um pouco em relação ao ciclo anterior. Ela estava em 3,75% no ciclo anterior, e foi 3,84%. Por isso, ajuda a ter um efeito positivo para esse componente, mas, novamente, o que mais influencia é o crescimento da base. E um efeito de 0,81% nesse processo. A gente passa a falar dos custos de parcelar, começando pelos encargos setoriais. Aqueles que mais impactaram foram os relativos à CDE, a CDE Uso, que teve sua aprovação no fim do ano passado, com uma participação de 3%, aproximadamente, no processo. O outro é a CDE Energia, cujo recolhimento está acabando agora no mês de março, com impacto de menos 2,55%. E, por último, é o que mais contribui para esse decréscimo de 4% dos encargos. Essa CDE é a conta CR, que foi antecipação do pagamento, foi processo que foi deliberado pela diretoria duas semanas atrás. No caso específico, ela está entrando com duas parcelas só, então, a queda é bastante significativa, de menos 5,11%. Como eu falei, o impacto geral para os encargos é de menos 4%. Quanto aos custos de compra de energia, os maiores impactos aqui que contribuíram para esse aumento de 2,68% estão nos contratos do ambiente regulado, principalmente, devido àqueles vinculados a contratos de disponibilidade, que tem o seu preço superior ao mix de compra da distribuidora, então, o impacto de 1,3%. E Itaipu, pelo efeito do dólar, contribuindo para 0,91%, foram as principais contribuições para o aumento da compra de energia em 2,68%. Um dos produtos da revisão tarifária também é a determinação das perdas técnicas e não técnicas. Então, aqui, o histórico da distribuidora dos últimos quatro anos em 8,87%, o ano base que serve também para o cálculo de perdas não técnicas é o ano de 2018, em 8,91%, como lá no custo operacional, aqui também é um modelo de comparação entre as empresas, se determina um ranking de complexidade, e se busque uma empresa que seja mais complexa e pratique perdas inferiores à empresa que está passando por revisão. Então, o que a gente está sugerindo agora nessa versão da AP é uma perda de 8,61% que vai ser reconhecida ao longo do ciclo tarifário, ou seja, 0,3% inferior ao que ela praticou em 2018. Os componentes financeiros, como eu disse, eles são, aqueles que mais impactam, que são os referentes à CVA e à sobrecontratação, ainda são estimados pela distribuidora, esses números vão ser calculados e fiscalizados pela ANEL, e o maior impacto, como vem ocorrido nos últimos processos tarifários ao longo do ano, é na CVA Energia, uma geração hídrica baixa do previsto, um acionamento de térmica que gera esse efeito, repito, estimado ainda pela distribuidora, em 10,4%, e no total dos componentes financeiros, 9,76%, é o mais significativo de todos os componentes, nesse caso. Outro produto da revisão tarifária são os componentes PD e T, do fator X. Como eu disse, o T, ele vem dos custos operacionais, é a adequação da faixa de eficiência, como ela está abaixo, o T é negativo e 1,98%, e o PD são os ganhos de produtividade, é ver como as receitas e as despesas se comportam ao longo do tempo. Então, se a empresa agrega mercado, ela tende a ter uma produtividade positiva, para se agregar a esse mercado, se ela tiver que adquirir novos clientes, expandir suas redes, essa produtividade seria negativa. Então, no caso da INSERA, é positiva, ela tem uma produtividade maior do que a média do setor de distribuição em 0,77%, e esses são os valores que vão ficar para o 5º 5º tarifário ao longo dos reajustes. E, por último, é o componente Q, esse componente ele muda ano a ano e ele vai medir a qualidade do serviço da distribuidora. Basicamente, vai se verificar se a empresa cumpre ou não os limites indicados pela ANEL e se ela vem melhorando ou não ao longo do tempo. Então, esses aqui são os números de DEC propostos nessa audiência pública. Esses cálculos são feitos pela superintendência de regulação do serviço de distribuição, esse RD. Então, a gente vê o histórico da empresa que ela vem descumprindo os limites regulatórios ao longo do tempo. Somente em 2018 ela ficou abaixo. E os números propostos entre 20 e 23, de 7,4 até 7,1. o FEC um pouquinho melhor do que o DEC. Ela passa um tempo cumprindo e outro não. No último ano também ela consegue cumprir a meta estabelecida pela ANEL e o proposto de 2020 e 2023 de 5,1 até 4,9. Essa é a tarifa resultante do B1 é um histórico de 2009 até 2019 comparado com os índices inflacionários de GPM e PCA. Então, a gente vê que ela está bem próxima um pouquinho abaixo dessa variação inflacionária ao longo desse tempo. Ainda nas tarifas B1 isso aqui é o ranking de todas as concessionárias do Brasil. Ela hoje ocupa a terceira posição a tarifa mais barata de baixo para cima e estaria indo para a nona posição. Lembrando que esse gráfico é dinâmico a cada medida que você vai ter nos processos tarifários as empresas vão variando para cima e para baixo ao longo do tempo. Por fim, a composição das tarifas a participação de cada componente. A gente vê que o custo de energia é o maior deles. Aqui eu destaco também os custos da distribuidora em 23% e a CDE também que tem um impacto razoável de 13% na tarifa da empresa. E aqui no lado direito o mesmo gráfico só que com a inclusão dos tributos estadual, CMS e os federais PIS e COFINS. E ele tem uma participação de 26% e isso por dentro e por fora representa mais de 35% na conta de energia do consumidor. Bom, seria isso. Obrigado pela atenção. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Agradeço a SGT e a SRD Bom, eu peço licença para passar direto para o dispositivo dado que a apresentação do Marcelo cobriu todos os pontos do voto. A partir de tais argumentos, considerando o que consta dos processos 48.500-006286-2018-60 e 48.500-001334-2019-12-DEC-FEC, voto por instaurar a audiência pública entre 4 de abril a 17 de maio de 2019, 45 dias, com reunião presencial em São Paulo em 17 de abril de 2019, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à 5ª revisão tarifária periódica ENEL São Paulo, Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A., a vigorar a partir de 4 de julho de 2019 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para 2020 a 2023. Eu volto. Em discussão, Bom, senhores, está sendo submetida a audiência pública, então, o processo tarifário da concessionária ENEL Eletropaulo e só destacar, conforme pontuado pelo Marcelo em sua apresentação, a importância da ação administrativa da ANEL na busca da desoneração da tarifa. Então, o acordo que promovemos com os bancos ajuda significativamente nesse processo tarifário. Então, só decorrente do acordo da antecipação de pagamento, nós hoje conseguimos apresentar um resultado do reajuste que está sendo submetido à audiência pública, de acordo com o voto aqui da doutora Elisa, temos um efeito médio de 6,32%. E só aquela ação administrativa da ANEL retira da tarifa 5,11%. Se não tivéssemos aquela ação administrativa, estaríamos falando aqui de um efeito médio de 11%. Então, colocar para vocês que a situação da tarifa, ela exige um cuidado, é um desafio grande do órgão regulador, mas transcende a nossa atuação. Essa é uma pauta que exige o envolvimento de toda a sociedade brasileira. Nós temos que enfrentar o custo da geração de energia que está elevado, a questão do subsídio que já, de certa maneira, já está endereçada, estamos retirando ao longo dos próximos cinco anos 25% do subsídio da tarifa, ou seja, estamos tirando 4,5 bilhões de uma conta de 20 bilhões. E um outro desafio que a gente precisa também destacar é a questão do ICMS. O ICMS, quando ele foi apresentado aqui os valores de 21%, mas quando esse cálculo vem feito por dentro, representa 35% da tarifa. há uma arrecadação grande dos estados com o ICMS. A gente não tem pretensão de se envolver na política tarifária que é atributo exclusivo dos governadores do estado, mas considerando que esse item pesa 35% na tarifa, em alguns casos chega a 40%, e que nós estamos num esforço conjunto e grande para desonerar a tarifa, esse é um tema que precisa também ser tratado no âmbito dessa discussão. Agora, especificamente no estado de São Paulo, a gente fez aqui um ranking de tarifas, de arrecadação de ICMS por cada megawatt hora fornecido, até porque o tributo já é pago, não precisa nem a fatura ser quitada, ao já ser fornecido, a distribuidora já tem obrigação de recolher o ICMS independente da adimplência ou não do recolhimento da fatura. O estado do Rio de Janeiro cobra, a cada megawatt hora fornecido no estado, o Rio de Janeiro cobra R$ 167,82. Em segundo lugar vem o estado do Piauí, com R$ 167,74. Em terceiro lugar, o estado de Goiás, com R$ 154,15. Agora, nessa conta, o estado de São Paulo está em uma posição adequada com R$ 83,80, bem abaixo da maior cobrança que hoje é o estado do Rio de Janeiro com R$ 167,00. Então, nessa conta, é por isso que a gente chega a um resultado razoável de 6%, onde a gente começa a refletir o esforço da ANEL, o esforço do Poder Estadual também. Então, que seja feito esse destaque com o estado de São Paulo. E aqui, no âmbito da audiência pública, teremos oportunidade de discutir melhor os temas e destacamos que, conforme consta aqui no voto da doutora Elisa, no item 15, o principal item que está capitaneando esse reajuste é os componentes financeiros, que é o que nós estamos enfrentando aqui nesse começo de ano. Sempre os reajustes vêm capitaneados pelo componente financeiro e dentro do componente financeiro vem a conta energia. Então, é fruto do déficit entre o que foi recolhido na tarifa no ciclo passado e o que foi pago pela distribuidora de energia em grande medida devido ao GSF, a falta da geração hidrelétrica. Esse item, por si só, responde por 10%. Então, continuamos enfrentando aqui uma dificuldade com o custo de geração de energia. Vamos ver se no segundo semestre a gente consegue reverter esse cenário. Então, como a doutora Elisa colocou, vamos ter uma audiência pública em São Paulo. A audiência pública também vai discutir os indicadores de qualidade do serviço, o DEC e FEC, a empresa que no ano de 2018 conseguiu um aprimoramento no DEC e no FEC, ou seja, tanto o DEC e o FEC estão abaixo dos indicadores regulatórios, podemos presumir que o serviço está sendo prestado com qualidade. O DEC, que foi o maior desafio, a empresa vinha transgredindo o DEC desde 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, e em 2018 conseguiu, então, se adequar, sendo indicador regulatório de 7,56 horas e o apurado de 7,18. E agora, estamos apresentando uma reta mais exigente, chegando em 2023 com 7 horas praticamente e acompanhando a empresa para que continue atendendo o serviço com qualidade. E a audiência pública vai ser realizada em São Paulo no dia 17 de abril. Vamos ter uma audiência pública presencial, a doutora Elisa vai estar lá com a equipe da ANEL numa quarta-feira para ouvir o Conselho de Consumidor, ouvir a sociedade, os consumidores atendidos pela ENEL Eletropaulo. Então, em votação. Acompanhe a relatora. Voto com a relatora. Também em voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar a audiência pública entre 4 de abril e 17 de maio com sessão presencial em São Paulo no dia 17 de abril para acolher subsídios sobre o processo tarifário da ANEL São Paulo nos termos do dispositivo de voto da relatora. Esse era o único item, portanto, declaro encerrada a segunda reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL do ano 2019. 2019.